O livramento quer que a gente faça um trabalho pra acabar com esse preconceito no colégio que ainda existe contra os muçulmanos. Pô, cara, que irado, né? Porque aí de quebra ele acaba enturmando mais a Samira. Gostei mesmo dessa ideia do livramento. É, eu também, gostei muito. Eu também, adorei. E Samira, vem cá, é... Onde é que a gente vai ser? Olha, olha, eu acho que pode ser lá no Himalaia, porque aí fica mais confortável pra todo mundo, mais confortável pra Samira, né? É, eu ia me sentir mais confortável mesmo. Tá, então tá marcado. Então tá. A gente se encontra pra poder combinar direitinho. Perfeito. Tchau, tchau. Tchau. Olha, eu vou te falar assim, eu adorei a maneira que você defendeu a Samira lá do JPEG e do Ré. Nada a ver, né? Os caras foram preconceituosos, politicamente incorretos e a Samira não merece isso. É, eu acho mesmo que a Samira merece coisa melhor, né? É, tipo, o quê? Eu acho, por exemplo, que ela merece o Bruno. É, o Bruno. E sabe o que eu acho? Eu acho que o Bruno merece essa mina. É, parou, parou. Não tô entendendo, não tô entendendo. Bom, Bruninho, olha só, a gente se conhece aqui tem uns três anos, né? E você acha que você vai enrolar dominguinhos aqui? Você já reparou que você não fala na Juliana, ó, tem tempo? É verdade, sei lá. Ah, acho que minha dor de cotovelo já passou, né? É. E você assim, tem ideia do que curou a sua dor de cotovelo? Tempo, né? Não dizem por aí que o tempo é o maior curador de todos os males? Pode ser, pode ser. Mandou bem agora, porque aliás, em iraniano, eu acho que Samira significa tempo, né? É, vai ver que é. Não, só se for, né? Vamos lá. Vem cá, sinceramente, a Samira não pode namorar, a Samira não pode beijar na boca, a Samira não pode nem apertar a minha mão. Você acha que eu vou me meter numa roubada dessa? Bruno, a questão é que tá rolando sim um clima, né? Um clima quente. E esse tipo de roubada, a gente não escolhe, entendeu? Quando a gente vê, a gente já tá lá, já tá, ô, naquela coisa enrolada até o pescoço. Até o pescoço, hein? Até o pescoço. Nada, nada. Então, Fenômeno, o que você faz mesmo? Eu trabalho com... Você pode esperar um minutinho, tá um jogão aqui. Pelo amor de Deus, eu liberto. Tira essa bola daí, garoto. Isso, garoto. Isso. Pode falar. É, então, eu tô no terceiro ano, do ensino médio, eu vou terminar esse ano. E eu não quero demorar muito tempo. Olha o ladrão vindo por trás, Odilon, olha o ladrão vindo por trás, pelo amor de Deus. Construir uma família. Uhum, é que nem eu. Garoto, vamos lá. Vai, Odilon, cruza essa bola. Cruza essa bola, deixa de fomear, de freco. Vamos, Nacional, é hoje, hoje é o grande dia, vamos honrar essa camiseta, hein? Vamos lá, Nacional. Bora, Roberto. Nossa, Ronaldinho, não faz isso, não. Ó, filhão, vamos, Roberto, vamos lá, hoje é você o cara, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fabiano, para de pular do sofá. Adriano, não faz bagunça na sala, meu filho. É gol, é gol, filhão, é gol. É gol do Nacional, vamos para a segunda divisão, hein? Agora a gente sai da terceira, é golaço, Amélia. Ai, que ótimo. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Acho que eu vou ali no carro buscar minha bandeira do Nacional. Não, não brinca. Você também torce para o Nacional? Desde criança. Ah, Amélia, você é uma mulher de verdade. Casa comigo? Caso, caso, claro que caso. Só vou ali no carro pegar a bandeira para a gente oficializar a relação, né? Tchau, tchauzinho. Ai, meu pai me merece. E aí, Heraldo? Você acha que eu consigo ficar boa mesmo tendo adiantado um mês? Olha, Cris, o período ideal para sua plena recuperação era maior. Principalmente agora, que anteciparam a competição, suas chances são bem menores. Mas isso não quer dizer que seja impossível, né, doutor? Claro que não. Ainda mais porque o corpo dela tem respondido muito bem ao tratamento. Jura? É. Se você continuar se empenhar, fazer esse tratamento com afinco, você vai chegar lá. Ih, doutor, você não conhece essa dança? Essa é tinhosa, vai tirar de letra café com leite para ela. Aí a gente ainda pode incrementar mais esse tratamento. É, usando laser, fisioterapia na água, ultrassom. São procedimentos que aceleram mais o processo de recuperação. Não, mas aí não dá. O tratamento vai ficar muito mais caro. Oxi, não toca no nome de dinheiro, não é problema. Eu faço questão de pagar. Bernardo, eu não tenho condição de aceitar mais um centavo de você. Tenho condição sim, e vai aceitar só o empréstimo. Quando você se tornar campeã brasileira, você me paga. Não, não vou. Vai sim, vai aceitar o empréstimo e vai fazer o tratamento sim. Não vou. Vai e ponto final. Isso vai ajudar o Beto a ser menos covarde. Na boa, Cris, é uma bobeira você não queria aceitar ajuda. Parece que você não quer melhorar, pô. Bernardo, eu já não disse que eu não quero mais falar sobre isso, cara. Não quero mais falar sobre isso, a gente está falando sobre o teu sonho. Eu quero se tornar a melhor patinadora do Brasil, não é isso que você quer? Cara, você é teimoso, hein? Teimoso é você que está abrindo mão do teu sonho por causa do orgulho bobo que você tem. Não é orgulho, é bom senso. Eu não tenho mais condição de aceitar um centavo de você. Assunto encerrado, por favor. Tá bom, assunto encerrado. Se você parar de patinar, eu também pago. Como assim, cara? Se você não aceitar minha ajuda, eu vou parar de patinar e parar de jogar rock.